Olha, a polícia está tentando identificar aquele ladrão que nós colocamos só imagens dele ontem, roubando, furtando uma Paraty no Jardim Bandeirantes. Nós procuramos autoridades policiais hoje para falar a respeito daquele caso. Em poucos segundos, esse homem entra no carro e comete o furto. O criminoso furtou uma Paraty ontem pela manhã, na Avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes. Mas todo o crime foi filmado por câmeras de segurança. Infelizmente, nós policiais, nós cidadãos, precisamos estar mais atentos no ambiente em que a gente está parado, que a gente está passando, os locais onde a gente está frequentando, porque muitas das vezes os criminosos estão agindo, eles estão em atitude suspeita e devido à inobservância das pessoas, devido à imprudência de acionar a polícia para fazer essa verificação, os criminosos acabam tendo sucesso no cometimento desses crimes. A polícia não tem dúvidas de que esse criminoso tenha praticado inúmeros furtos de veículos aqui em Londrina. Ele levou a primeira vez, já pode ter levado outros veículos também nessa atividade, já que ele não foi responsabilizado e provavelmente irá cometer outros crimes. A Paraty foi recuperada por policiais militares da 4ª Companhia Independente em uma das ruas do Conjunto Novo Amparo, na região norte. Mas o acusado do furto não foi localizado. Por isso é importante identificar a autoria deste homem e a polícia quer saber a sua informação, senhor. Ligue para 181-190, ligue para 197, auxilie a polícia militar e a polícia civil na identificação desse suspeito para que ele seja responsabilizado e, quiçá, não venha a cometer esses outros crimes e causar um desespero para outro cidadão de bem. Tá aí, rapaz, ó. O carro, felizmente, foi localizado, né? Foi localizado no início da noite mesmo. Só que o criminoso não foi encontrado ainda. Então, procure. Essa vítima levou muita sorte, muita sorte mesmo, da polícia militar estar fazendo patrulhamento no Novo Amparo e encontrar essa caminhonete abandonada lá. Essa caminhonete não, essa Paraty abandonada. Mas e quantos outros casos a gente coloca aqui no ar de pessoas que, infelizmente, não recuperam seus bens? Não vemos.